Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan e eu gosto seguinte, pessoal. Já pega aí o seu almoço, o seu brunch e let's go aqui jogar uma partida de Vr. 2. E tamo aqui de suporte, pessoal. Vou pegar uma véia, vou pegar uma véia. Engraça toda vez que eu escuto isso aí. É, todas as partidas, rapaziada. Todas as partidas que eu caio, tá faltando Ana, velho. Eu vou ter que criar uma escolinha de Anas aí. Porque, não sei, velho, parece que acabou as Ana boas que jogam o Vr. 2. Parece que só ficou o Hillbot, o pessoal joga de Lúcio, e o pessoal joga com os bonequinhos. Mas Ana é de longe o dos bonecos que tá mais em falta. Um dos melhores atualmente. Porque o tanque tá muito forte. Se você dá um sleep e tacar um pote no tanque, ele não tem o que fazer mais. E não tem Ana, velho. O pessoal não pega Ana. É incrível, incrível. Let's go. Tem uma Widowmaker ali. Tem uma alga. Se não tiver uma véia pra parar o malgo, o malgo não morre. Aí vai, boa, boa, boa. Agora tá na cara, porque tem aquela Widow ali. Pode pegar o ponto. Vamos jogar safe. O negócio é jogar safe, pessoal. Tem que ter o seguinte, velho. Se você entra na ranqueada, você não entra pra perder. Então não entre pra testar boneco. Pra pegar alguma composição que... Você não sabe se vai dar certo. Entre na ranqueada com o pensamento de que eu tô ali pra vencer. Eu não tô ali pra perder. Eu não tô ali pra me divertir. Na real, dá pra tentar se divertir aqui na ranqueada. Mas ranqueada é pra você tentar vencer, cara. Por exemplo, eu venço... Eu me diverto na real solo me vencendo. Eu falo, ah, eu me diverto muito perdendo. Mesmo perdendo jogando ranqueada solo. Aí não. Em grupo dá pra se divertir mais ali. Sem ser... Tem ido em algum lugar aqui, velho. Em grupo dá pra se divertir. Mesmo jogando... Só perdendo. E olha lá ainda, hein. Mas vejo que tem um pessoal que entra pra testar boneco, velho. Ranqueada. Pra aprender a jogar com o teu boneco. Testar a composição. Ai. Aí esse cara vai lá e perde. E fala que o jogo tá desbalanceado. O jogo tá ruim. Eita. Errou. Errei o bagulho. Errei o pote. Cadê? Onde esse cara morreu? Onde ele tá precisando de cura, não. Tem uns carinha ali, moscando. Tem o tia... Ih, mano. Nem vi o cara. Uh, foi mal, mano. Eu acho que eu tendo o cara errado. Eu tendo ele sem querer, pessoal minha. Eu vou ter que entrar na escolinha da Zana também, pessoal. Tô precisando entrar na escolinha da Zana aqui, velho. É o idolar, velho. Tá achando o saco. Ela tá olhando pra mim. Se esconde, se esconde. Tá todo mundo contra mim. Não. O cara prendeu eu. Aí, boa, boa. Valeu. Me salvaram. Que isso, velho. O cara rushou em mim. Doutou em mim. Isso aí é ódio. Tá ódio no coração? Não, meu parceiro. Aí, boa, 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 boa. Isso que tem que acontecer, pessoal. Você entra na partida com o pensamento de vencer, velho. Não entra com o pensamento. Ah, eu vou tentar. Aqui eu vou testar a tua composição. Tá, o boneco. Eu vou usar só o bonequinho que eu sei jogar. Faz isso não. Faz o que tem que ser preciso ali. Porque o VRAT é isso, mano. Você tem que jogar com o que precisa. Não com o que você quer. Não com o que você quer. O certo é fazer o que é preciso. E as pessoas não entendem isso desde sempre. Mas estamos jogando bem aqui. Esse tanquezinho aí tá conseguindo tancar bem. O negócio é que também a minha vida tá fácil. Uma coisa que é boa pra você jogar esse suporte é perceber. Se tem flanco. Se tiver flanco, talvez Ana não seja boa escolha. Mas quando não tem flanco, Ana é uma das melhores escolhas que você pode fazer. Aqui talvez já seja ruim. Porque lá tem um Inton. O Inton impossibilita de eu tacar a cura através do shield dele. Então, aí já me ferra. Quebra as pernas da véia. O negócio é você usar da maneira certa o negocinho. Aqui, ó. Aqui já pegou nele quando ele sair do shield. Até minha cura não atravessa o shield dele. O meu tiro. Então, se suporte, ou tanque, quer dizer, estiver dentro do shield do Winston, aí já era, sabe? Então, tem que analisar cada coisinha, velho, na hora que você tá jogando. Eu até tô jogando de suporte, tem uma continha. Tava jogando, né? Tem uma continha e esmaiou isso ali pra testar. Porque eu não tô jogando mais tanto de sup. E suporte tá sendo a função mais fácil de subir atualmente. Porque o suporte, na maioria das vezes, os caras se jogam de ribote. E pra você se destacar no meio do suporte, é só você fazer o básico ali. Escolher o que precisa. E não fazer só cura, 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 cura. Aqui o time dos caras já era, velho. Esse cara já tá tudo... Tudo maluquinho. Só pra você que quer subir de suporte aí, velho. Já dou a calma, pessoal. Tá fácil, mano. Tá fácil subir de suporte. Pelo menos eu tenho o mestrezinho e ele tá de boa. Depois eu não sei. Ah, errei. Errei o timing. E mataram o meu garoto. O que fizeram com o meu garoto? Deixa eu recuar aqui. Tamo com menos dois. Tão de vida, tão. Ah, pegaram a Kiriko agora. Ih, meu jogo quer cair, velho. Não, não, não. Não cai, não. Cai, não. Cai, não. Ai, meu jogo quer cair, rapaziada. Ai, é muito troll, velho. Tá um negocinho de cair ali. Acho que vai cair, mano. É, caiu. Bora tentar voltar aqui. Eu não aguento mais esse negócio de cair, bicho. Ai, pessoal, tô voltando aqui, mano. Vou perder todos os meus status, velho. Mano, não aguento mais, velho. Esse negócio de ficar caindo aqui, bicho. Quantos meses que tá assim já e Blizzard não resolve isso, velho. Perdi todos os meus status, mano. Ai, que beleza. Ai, tô 0, 0, 0, 0. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, Blizzard. Ruma seu joguinho aí, velho. Não é internet, pessoal. Porque outras pessoas também estão com esse problema aí. Não é internet, mano. Ah, não, velho. Isso interfere, pessoal. No seu ganho. Ah lá, ó. Eu vou terminar a partida com 0, 0, 0, 0, mano. Não! Ai, é sacanagem, Blizzard. Pelo amor de Deus, mano. Como é que esse cara fez aqui? Deve gravar a partida, mano. Essa daqui foi muito rápida. Então, você faz tudo certinho. Seu time joga certo, não tem como, pessoal. A vitória não acerta, cara. O time tava todo jogando certinho. Deixa eu ver quantos pontos que eu vou ganhar aqui. Com 0, 0, 0. Ficou no finalzinho, mano. Aí, o Dima 2, pessoal. Pegamos o Dima 2 aqui. Bem tranquilo. 26 pontos. É, pegamos bastante ainda. Bora pra próxima partida aqui. Beleza, pessoal. Achei uma partida aqui, mano. Tô, pessoal, há uma hora na fila, cara. Nossa, velho. Esse jogo aqui tá realmente, pessoal. Difícil de jogar. De manhã. De tarde tá quase ficando difícil já também. Porque as pessoas já estão parando de jogar ranqueada. Pelo menos no SA. O negócio tá sinistro, mano. A fila tá ficando sinistra, velho. Eu tô tendo dificuldade, pessoal. De... Eu tô tendo dificuldade, pessoal, de fazer vídeo pra vocês. Porque ou é partida muito ruim, que eu acabo caindo. Ou é muito fácil ou é muito difícil. Ou é... Ou é fila, sabe? Eu não tô conseguindo aproveitar a gameplay, cara. Tá ficando difícil, real, mano. De fazer vídeo, pessoal. De overwatch, cara. Porque o jogo tá decaindo demais, mano. Tá decaindo muito. Só tem que ser... Mano, tem que ser muito negacionista, pessoal. Pra falar que o overwatch tá bom. Tá balanceado. Que doido tá falando aqui, mano. E vamos lá, mano. Quer de tanque? Quer de tanque? Porque tanque acha mais fácil. Tanque achou a partida em... Cinco minutos. Quatro, cinco minutos. Que ninguém quer jogar de tanque, né? Aí acha fácil. Esse cara tá miado. Amara que não pegue em véia. 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 O cara tá... Oixe, cadê o cara? Mano, o cara deu um TP ali do nada. Vai pra cá, mi florzinha amiguito. Onde, mano, salvou, cara? Ah, pegaram véia já, mano. Pra quê, cara? Pegar véia, mano? Relogar de boa aí com o seu Lúcio. Tem medo do mal ido lá, família. Não tirem as cabeças. As cabeças da frente. Aí, cara, escapou ainda. Cuidado com essa véia agora. Véia, Reaper. Esses caras pegaram tudo, hein, mano? Olha que beleza. Cadê ela? Aí, florzinha. Vou focar o... Os caras aqui... Ah, me lasquei. E os caras caem do outro lado. Ah, e isso que eu tô falando, pessoal? É disso que eu tô falando, cara. Eu não tô conseguindo aproveitar a partida. Os caras caem. Ou as partidas é ruim. Eu vou postar esse vídeo assim mesmo, pessoal. Pique real, velho. Eu tô aqui mais de uma hora na fila já. Na real, eu tô com mais de uma hora de gravação de vídeo aqui. Eu consegui gravar aquela partidinha que foi rapidão. Acabou muito rápido. E... Não tá dando, mano. Realmente, o Vroth tá... Tá difícil, cara. De gravar vídeo. Eu digo na ranqueada de manhã. De tarde tá mais... Tá mais tranquilo até. O que a gente vê é que cada vez que passa aqui no Vroth, vai piorando a situação, mano. E quem sente mais isso é de manhã. É que vai escalando. Por exemplo, aqui pra quem joga de manhã e tá ruim, vai ficando pior. Aí de tarde vai começando a ficar ruimzinho. Aí quando fica muito ruim de manhã, o pessoal que tá jogando de tarde vai começar a sentir mais, sabe? Então, o jogo realmente, pessoal, tá decaindo muito, mano. Muito, muito. As pessoas realmente não querem mais jogar o Vroth, cara. A Blizzard tá... É igual eu falei, mano, no vídeo... Ainda não saiu, sei lá. O vídeo sobre Marvel Rivals. A Blizzard não tem concorrência. A concorrência da Blizzard no Overwatch é o próprio... O próprio Blizzard. A própria Blizzard é a concorrência dela no Overwatch. Porque a Blizzard consegue ferrar o próprio game, cara. É estranho de falar isso, pessoal. Porque, pô, se você tem algo, se você é dono de um jogo, você quer o bem daquele jogo, não quer? Você não quer que o jogo vá ruim, vá mal e não dê certo, né? Você quer que dê bom. Mas, cara... Eu sinto que a Blizzard quer que o jogo vá bem. Mas eles só tomam as piores decisões possíveis. E, cara, isso tá afetando demais, pessoal. Tá afetando demais o jogo. Quem fala que o jogo tá ficando bom, não sei o quê. 15 minutos para essa merda de partida. A concha da lora. Sim, Manito. Sim, Manito. O Manito tá mandando a real aqui, pessoal. 15 minutos pra ele. Eu tô aqui já mais a 40, 50 minutos pra achar essa partida aqui. E foi essa partida aqui, velho. Eu tô tendo dificuldade, pessoal, de gravar, cara. Eu tô tendo dificuldade de jogar, tá ligado, velho? O maluco tá falando aqui, sei lá. Porque os caras... Os caras aqui, tá, velho? É uma beleza. Eu não tô conseguindo gravar direito mais, pessoal. Essas partidas aqui, ó. Que isso, dog? Por exemplo, essa partida aqui eu já não conseguiria postar. Eu só vou postar essa partida aqui porque eu já... Pô, eu já... Já desabafei aqui com vocês. Tá difícil de gravar o Overwatch, mano. Tá difícil, pessoal. Grava gameplay, cara. É até por isso que eu tô tentando fazer mais vídeos de opinião. Porque tá... Tá mais de boa de gravar. Porque eu não preciso depender do jogo fazer umas partidas boas, velho. Olha isso aqui, mano. Igual o cara falou aqui, rapaziada. Tá um tempão na fila. E é isso, mano. É isso, velho. É isso, Overwatch 2. Blizzard tá conseguindo ferrar o seu próprio jogo, mano. Incrível, cara. Incrível isso, mano. E eu tô falando isso, pessoal. Porque realmente já tá chegando no limite, sabe? Aquele limite que já tá tipo... Ai, mano. Não aguento mais, velho. Não aguento mais. Mas eu ainda tô aguentando, cara. Mas tá começando a complicar, velho. E tá acabando a season. Pode ser isso, mano. Vocês sabem que fim de season as filas demoram mais. Mas realmente, eu vejo em live, mano. Entendi em live, pessoal. Que eu consigo gravar duas partidas só, mano. Ou às vezes eu não consigo gravar nenhuma. Incrível. Mas sim, pessoal. Isso aqui foi mais um desabafo mesmo. Porque gameplay, né? Foi uma partida anterior que a gente praticamente estampou os caras. Aí agora essa partida aqui. Que os caras foram lá e caíram. Ou quitou, sei lá. E é isso, mano. É isso, é isso, é isso. Sanqueada do Over. Virou uma piada. Amigo, 30 minutos de cola. Como a se sentir? Horrible. Que ganhasse. Me sacou toda a epicidade. Havia uma Widow. La estávamos cogiendo. Pocket Mercy. Pocket Mercy. Um Pocket Mercy para que te toque hoje em dia. Boludinho tá falando aqui, mano. Pocket Mercy. É muito impossível. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, mano. A ranqueada do Over. Realmente, desde... No 2. Eu falo 2. O 1 eu não joguei tanto na ranqueada do 1. Mas... A ranqueada do Over. O 2 nunca foi tão ruim como tá agora. E eu tô falando 100% sincero aqui com vocês. O negócio tá sinistro, mano. Desbalanceamento. É cara que cai o tempo todo. Na partida passada eu caí também, né? É... Desbalanceamento. Cara que cai. O jogo te força a perder. Matchmaking zoado. São muitas coisas que estão realmente fazendo o pessoal. Simplesmente quitar do gude do jogo. Ou não jogar mais ranqueada, pessoal. É isso, velho. Ganhei esse aqui. Ganhei 22 pontos. Só que, né? Uma partida totalmente... Nada a ver. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E comentem o que vocês acham. Se pra vocês também tá assim. Ou não. Beleza? Lembrando que eu jogo ranqueada. Eu não sou um jogador de QP. Quem joga QP é tipo... Pra pessoa, né? Foda-se. O pessoal tá lá só na QP se divertindo. Vencer, perder os caras que tal. Ou não. Pra eles, não interessa. Mas isso aqui é ranqueada, mano. Isso aqui era pra ser competitivo. Isso aqui era pra ser competitivo. Pelo menos era pra ter uma certa competitividade. E não tá existindo competitividade aqui no VARCH 2. No ranqueado, pelo menos. Beleza, pessoal? É nóis. 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 É nóis.